Bem-vindos a mais um episódio do Menino da Rádio. Hoje tenho o prazer de vos apresentar um grande amigo meu, o Paulo Prazeres. Olá, Paulo. Olá, Francisco. Olá. Estou aqui no cantinho dos amantes dos monstros e da banda desenhada. Para quem está só a ouvir, estou a gravar isto no meu estúdio improvisado em minha casa. E hoje tenho o prazer de falar com o Paulo Prazeres, que é um cineasta, realizador, produtor, editor, músico, mãe, pai, que é o mais importante de todos. Exatamente. Põe o resto lá na escala. Mais desafiante, de certeza. É a melhor obra de arte possível. Exato. E sai sempre maravilhoso, não é? Somos nós, por exemplo. Sim, sim. Então, e hoje vamos falar particularmente de um projeto que o Paulo está envolvido, que é o Noir. Se quiseres falar, tu é na primeira pessoa mais fácil. Fala-nos um pouco desse projeto. Nós começámos a fazer, a convite da Antena 3, um programa que se chama o Noir, é um programa sobre música portuguesa, que consiste basicamente numa... É uma gravação, é uma sessão de gravação em estúdio, à volta de quatro músicas e entrevista para conhecermos um bocadinho mais os artistas que convidamos. E está dividida entre Lisboa e Porto. No Porto, a equipa do André Tentúgal, que estão a fazer também um número de bandas considerável. No fim da série vai ficar um registro de dezenas e dezenas de bandas. Qual é a regularidade que vocês filmam e que depois é distribuído? Nós tentamos fazer... nós fazemos três períodos, à volta de três períodos de gravação, em que passamos uma semana, imagino, passamos uma semana em estúdio, com... Nesta vez com o ritmo de duas bandas por dia, cada dia. Tipo de manhã à tarde, é? Sim, sim, sim. Fazemos dois turnos. Pronto, é assim, é sempre... são dias muito preenchidos, podemos imaginar. E depois como é que sai? Como é que é distribuído? Depois, como está... há Porto e Lisboa, vamos fazendo... basicamente vai encadeado, não é? Há um episódio de Lisboa, há um episódio de Porto, e tem sido assim todas as quintas-feiras na RTP2, mas podem ver no YouTube... No YouTube foi onde eu encontrei, não é? O site da RTP também, e da Antena 3. Na RTP2 o programa tem quanto tempo? O programa completo são 25 minutos. Ok, e no YouTube depois está cortado em várias partes? Tem várias partes, mas tem sempre o episódio também... Completo. Completo, sim. Podes ver o episódio... todos os episódios completos do Noir estão disponíveis. Este é o nono episódio agora... portanto, estão nove bandas portuguesas prontas para serem descobertas... já aí. Eu conheci algumas através deste projeto, e como faz parte da nossa área, eu gostava de perguntar qual é que é o desafio, ou qual é que é a coisa que tu mais gostas de fazer nas gravações deste projeto? Qual é que é o material que usas, ou qualquer coisa em específico que te dá uma motivação artística para fazer o trabalho? Porque sente-se que há muito gosto e muito conhecimento técnico. Fala-me um pouco sobre isso. Olha, é curioso que eu já não filmava há muito tempo, e isto foi uma bela desculpa para voltar a filmar novamente. Temos uma equipa reduzida e acabamos por estar muito próximos. É uma experiência muito intimista, não é? E solene, ao mesmo tempo. Aquela coisa de estar ali a gravar, é aquele momento em que vai ficar gravado para a posterioridade, toda a gente que quer se sair bem, não é? E no nosso caso, acabamos de estar... nós fazemos jams com os músicos, normalmente. E com as filmagens, não é? Sim, mais do que o aspecto técnico. Eu confesso que, pessoalmente, o Miguel Manso, muito mais... A imagem é do Miguel Manso, e ele... Portanto, já é sempre o set para estarmos todos confortáveis e adequado ao sítio também que é, e ao espaço. Onde é que é? Onde é que costumam filmar? Em Lisboa? Em Lisboa é no Armazém 42, que é o estúdio do Paulo Abelho e do João Elotério. Um estúdio de gravação, onde o Rodrigo Leão também tem gravado as suas coisas. Falando do Rodrigo Leão, tu recentemente trabalhaste num vídeo associado ao Rodrigo Leão, não é verdade? Sim, sim. O Rodrigo está a fazer um disco inteiro com o Scott Matthew. E eu vi essa oportunidade. Já não fazia um vídeo há algum tempo, confesso. Mas também foi, novamente, foi engraçado. E foi uma desculpa para editar um clipe também, que já não fazia há algum tempo. Pois, que é completamente diferente. O estilo de filmagem. Sim, completamente. Desculpa, repete lá, eu não compreendi. E ia dizer que eu comecei a fazer quase tudo, não é? Câmara, edição, cor, etc. Ao longo dos anos, eu já estou com uns 20 e alguns anos disto, fui aprendendo uma coisa muito boa, que é trabalhar em equipa. De chamar a trabalhar em equipa e conseguir largar o osso. Exato. Deixar alguém editar as coisas que tu fazes. Às vezes isso é mais importante do que nós pensamos. É super importante. Lembra-te sempre do Star Wars, não é? Pois, pois. Era para ser o Han Solo, era para ser um lagarto e... Digamos que... Um gajo sozinho pode ter uma ideia brilhante, é verdade. Pode ser... É genial só por si, etc. Mas acho que mesmo esse gajo genial... Essa ideia, se for confrontada, acrescentada a alguma coisa, vai sempre ficar melhor. Uma ideia não morre... Está aqui uma ideia brilhante e genial e é assim. É, exato. Só pode ser construída e evoluída e... A ideia está, acho eu... Imitada, é. A melhor ideia está sempre a imutação e é até a última... É o que tu tens. Quando tiveste que interromper a feitura da coisa, é quando a obra está completa. Estou a falar disso no geral, não é? Sim, e como criador, para nós nunca está completa. Podemos sempre dar mais um toquezinho aqui e ali. Sempre, sempre. Isso ajuda outras pessoas a dizer, para parar, não é? Sim, é desculpa para parar, tem que ser sempre o exterior, não é? Se não, tu és capaz de estar na vida toda a fazer. Não, isto vai ficar ainda melhor agora. Desta vez, à milionésima vez que eu vou pegar nisto, vai ficar melhor ainda. A tua conta lá nestes 20 anos de carreira, quais é que são os projetos que tu trabalhaste, de que tu te lembras e que dá assim um calorzinho no coração, cada vez que te lembras? Cronologicamente. Tanto faz. Cronologicamente, assim... Sei lá, o primeiro que... Que tu... Uau! Pá, o primeiro foi... O primeiro em que eu senti que tinha feito um trabalho pró foi uma coisa assim, que é meio estranha. Eu nunca fiz muita publicidade, não... Alguma publicidade institucional, coisas assim. Mas por uma razão ou outra... Não por falta de oportunidade, mas por falta de... Motivação ou vontade. Sempre preferi estar a trabalhar mais com artistas, com outros artistas, com músicos, essencialmente. E a preparar para um dia conseguir fazer aquele filme que falo a mim próprio, desde o puto... Que um dia eu hei de fazer, não é? Mas qual é que é o teu projeto, então? Tenho muitos. Entretanto, já tenho colecionado muitos. Tenho... Eu estou... Eu estou cheio de pitch. Sim. E agora, nesta fase, estou a... Isto de trabalhar com música durante muitos anos, é trabalhar com guiões musical, não é? Com gente que está a cantar. Estás a fazer os videoclipes aí, são as tuas portas musicais. Pois, pois. Tem pequenas histórias sempre, então... Se precisas de um chum, tens três ou quatro longas. É Stanley Donald. Singing in the Rain e coisas assim. Os videoclipes são... Alguém já está a cantar. Pronto. As tantas estão ali. Isso quer dizer que nunca tive... Pronto, os guiões já sempre estiveram ali, não é? Também tive a fase de fazer muitos mais documentários. Documentários mais recentes do... Do Boom Festival. Mas eu tenho seguido esse trabalho também, tenho partilhado e podem encontrar na internet também. Como é que se chama os documentos, a série documental? O primeiro, em 2012, é o Alchemy of Spirit. E é uma longa duração, tem uma hora e quarenta. Está dividido em duas partes, no YouTube, podem encontrar na... Ou no Vimeo também, acho. Ou no Vimeo, sim, sim, está no Vimeo e no YouTube. E depois, na última edição, fizemos umas webseries de comentários mais curtos. A contar um bocado sobre os eventos, não é? Tipo, a explorar as pessoas que foram gostadas. Sim, as diferentes vertentes do festival, a parte dos artistas, a parte mais... Os workshops, eu lembro-me de ver workshops e da parte espiritual. Sim, sim, sim. São trabalhos interessantes. Isto falando em percurso, e se pudermos ficar aqui muito tempo a falar disso, porque são estágios... Só alguns, alguns que vão lembrar-nos. Mas é mais no geral. Eu comecei muito por fazer coisas muito curtas, não é? No caso, videoclipes, que sempre foi uma coisa mais... Faz uma atividade principal. Vijing, que também foi algo que fiz num período da vida. Trabalhei muito em... Ou em Portugal havia mais procura também há um tempo atrás. Até aí eu cheguei a fazer Vijing. Mas depois nunca mais vi... Houve um boom ali. Sim, sim. Houve ali um boom de Vijing. Muito à conta do Lurx. Conta lá qual é que é o teu projeto de sonho que está assim mais perto de realizar. Pronto, o Ser Pai já foi realizado. Mas é motivador para tudo o resto. Exatamente. Não, mas pegando nisso, eu acho que... Se bem que gostaria de fazer algumas coisas antes, mas... Cinema, televisão, web... Cinema, televisão, web... O que é que custa? Tudo? Outros formatos por inventar ainda. De cruzamento com essas técnicas todas. De que forma é que a narrativa pode seguir para a frente. Como é que se vai fazer isso? O cinema vai acabar? Não vai acabar. Saiu 360, a realidade visual. Exatamente, exatamente. Vamos ter todos que mudar de emprego. Vamos ter todos que fazer videojogos. Será isso? Não sei, mas... Venham para a mão de real, não é? Ubisoft e as outras todas, estão todas aqui. Eu acho que... Epá, desde que estás a contar histórias, acho que vale a pena qualquer formato e qualquer tipo de... O cinema em si, há uma formatação sempre necessária para depois... Agora é um esquema industrial das coisas, falando disso. Há sempre a necessidade de se criar um formato para depois desenvolver conteúdos para aquele formato. O cinema viveu este tempo todo. Uma tela, duas dimensões. Vamos a ver a realidade aumentada só assim. Agora, mais recentemente, os 3Ds, o retorno do 3D, a seguir vêm os hologramas e a seguir vêm... Ou agora, agora o trend é de realidade virtual, os óculos e os telemóveis que metem... Hoje em dia, nós experimentámos isso numa sessão lá do Polvo, houve lá o Pedro... O que é que é o Polvo? Para quem não sabe... É uma tertúlia que costuma acontecer num... É uma tertúlia de cinema que costuma acontecer num bar. É um Music Box, do Caixo Cedreiro, que tem a vantagem de ter um bom sistema de som, o que quer dizer que vemos, às vezes, filmes muito a low budget, mas com um grande som. Mas, pelo menos isso. E projetados. E projetados. E tentamos passar sempre alguns filmes, normalmente pessoas que nos sugerem esses filmes, para passar. E portfólios. E é basicamente um sítio para as pessoas, para os profissionais e amadores da área se encontrarem, criarem relação, conhecerem os trabalhos uns dos outros. E daí têm nascido imensos projetos. Numa primeira fase havia muita tentativa de se fazerem pitch e reunir equipas na... Ainda se fez alguns projetos, que eu lembro de ir e ver alguns projetos nascerem desses pitches. Fez. Depois, o curioso é que deixou de haver necessidade desses pitches, porque os pitches passaram a ser não em palco. E há só na audiência, né? E entra a audiência. As pessoas acabam de fazer pitches uns aos outros. Olha, tem aí um projeto e não sei o quê. Pois, porque mudou e passou a ser mais passados showreels e curtas e, não é? E tentar aprender como é que se faz cinema, desde o profissional que vai lá e o conceituado, ao rookie que começou a filmar e tem um filme interessante e como é que ele fez aquilo. E toda a gente está a aprender e a beber o conhecimento uns dos outros, nas diferentes formas de fazer cinema. Isso é o mais importante e foi o que mais me chamou e foi a... Por isso é que eu digo sempre que é o meu evento favorito e que o meu sonho era ter o polvo, fazer um polvo cá, desde que eu cheguei que estou sempre a falar do polvo e de... O polvo acaba por ser um... E não acho que é sempre uma gemma, é sempre um improviso. Nunca poderia ser uma coisa muito programada e, aliás... Ah, vocês deviam-te fazer, era um livestream daquilo. Estou farto de dizer isso para eu poder ver de cá. Eu adorava, mano. Só ligar em, tipo, um computador como está aqui, estás a ver, ligas a... É pá, já viste a dificuldade há bocado, porque eu estava a dizer que parecia um ganhinho de 70 anos. Pois é. Não, e houve uma menina que fez, que eu cheguei a ver umas gravações no dia a seguir. Foi muito fixe. Sim, mas... Só que lá está, como isto não é uma... Preparar ver coisas... Teres uma estrutura e aguentar uma coisa assim, significa que tens de fazer algumas concessões e... Nós nunca quisermos... Pá, a cena de um sponsor. Para nós nunca não podemos... Não fazia-se muito sentido. Pôr-nos com muito bons olhos, sinceramente. Lá está. Não vamos estar aqui a pôr um rótulo numa coisa que é irrotulável. Não é possível de rotular, ou não é possível de estar associada... Tem que ser mais livre disso, não é? Sim, sim. Então, para isso também não consegues manter uma equipa a funcionar... Era lindo, não é? Acabas uma sessão do povo, tens logo o podcast feito, tens logo a cena toda... E há gente sempre para fazer isso. Mas gente que se voluntaria para fazer isso, pode ou não. E isso pode ou não acontecer, é sempre muito... É sempre muito difícil, não é? Eu digo que é só ligar e não sei o quê, mas isso sou eu, não é? Para outras pessoas é mais complicado. É mais uma coisa que tens de preocupar numa noite em que... Já tens as milhentas para te preocupar. Houve uma altura que chegou a ser tão random como as pessoas iam... Às vezes chegavam com uma pen na hora. E nós estimulávamos isso, que é até a sessão começar, se apareces lá com... Se houver espaço para programação e levas o teu filme, ainda passa. Pronto. Às vezes tínhamos sessões de surpresa, saímos às vezes às duas da manhã, porque começava supostamente às nove e meia. E durante, durante, porque depois há, de repente, há conversas muito boas que acontecem. Sei lá, eu pelo menos acho boas. Então, como algumas das vezes eu estou a entrevistar a pessoa que está por lá, eu sei que tenho noção, eu estico-me, a conversa está boa e destrais-te e, às tantas, já estás ali à conversa e já estão pessoas a dizer-te assim, oi, 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 oi. Está na hora. Faltam cinco filmes, ou assim. Ainda temos um gajo que chegou em galo de tato, vem fazer... Só oi, 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 oi. E agora, desde que fui pai, por exemplo, não tenho tido muito tempo. Claro, claro. O bolo ficou, estagnou assim um bocado também, há mais pessoas no bolo, mas também está tudo um bocado na... Aquele período em que está tudo na sua vida, em fases de maior trabalho e menos disponibilidade. Ainda bem. O que é bom, era isso que eu ia dizer, o que é positivo. Exatamente, é muito positivo. Mas estamos sempre a falar de... Tentámos durante muitos anos... O povo já foi... 2008 foi quando começou. Daqui a pouco faz 10 anos. Temos que fazer um festão. Pois é, eu vou aí, eu vou aí. Mas lá está, já foi há muito tempo, já tivemos a coisa de dois em dois meses, depois tentámos fazer o esforço de fazer sempre uma vez por mês pelo menos, mas sempre foi irregular, sempre com data incerta e sempre com as missivas, era assim tipo, vai ver polvo. E lá o pessoal aparecia. E levava sempre alguém, que foi o meu caso, que ia sempre levar sempre alguém para levar alguém, levar alguém, levar alguém, e foi... Parece que não, mas vai crescendo. Cada vez que faz um polvo, tens pessoas novas lá. É sempre muita gente nova e muitos estudantes também. E percebemos que já foi lá de tudo, já foram lá produtores, já foi lá a gente... É muito importante, eu aprendi muito, irmão. Por isso é que eu digo que é importante ter esse registro e conseguir, de alguma forma, partilhar e arquivar esses momentos, porque são muito importantes e interessantes. Para o desenvolvimento artístico da cultura portuguesa, percebemos o que eu digo. Eu acho que a ideia do polvo devia ser... Devia se espalhar realmente como um polvo. Com os tentáculos. Na verdade, o que se faz ali, toda a gente pode fazer, que é juntar algumas pessoas, realmente, fazer alguma programação e tentar estimular que pessoas com os mesmos interesses se juntem e depois é ficar a assistir, ver a ebulição criativa a acontecer. Porque é muito difícil meter, às vezes, 80 pessoas numa sala. Assim, as sessões mais porreiras... Quando vão mais pessoas, já não é uma sessão tão boa, por exemplo. Deixa de ser tão intimista. Já deixa de ser... As melhores sessões, às vezes, são aquelas que estão... Aquelas 20 pessoas, 30 pessoas. E entra tudo em diálogo facilmente. E quando tens muita gente, as pessoas são mais tímidas, deixam de falar tanto. No entanto, numa dessas sessões com 80 pessoas, tivemos uma das grandes discussões sobre o futuro do cinema com... Pois era essa a minha pergunta. Como é que tu estás a ver o presente e o futuro da indústria do cinema, televisão, vídeo, em Portugal? Acho que em Portugal ainda está... Novamente estamos com um certo delay relativamente a tudo. A coisa mais estimulante que aconteceu ao mundo audiovisual, acho que foi... E não é de agora, é uma coisa que já tem uns aninhos. A explosão da qualidade das séries, dos argumentos e das produções das séries televisivas. E nós ainda estamos... Pronto, ainda estamos numa novela. Mas está a mudar. Acho que vai mudar por aí. Acho que vai começar a haver mais propostas, penso eu, de ficção nacional. Nós precisamos muito dela. Nós precisamos muito de que era ficção em que nos consigamos rever. E falo nisto em todas as idades. Há por cá estávamos a falar da questão do ser pai, etc. Um dos grandes projetos que tenho na vida é trabalhar no segmento infantil-juvenil. Aquelas idades em que tu ficaste maravilhado. Pelo cinema. Os Indiana Jones, os Star Wars. Mas ficaste maravilhado a ir ao cinema com americanos. Nunca com coisas portuguesas. Nunca tiveste o contraponto, o equivalente, cá. Que te desse isso, não é? Que te desse a tua infância portuguesa. A tua infância com personagens, mesmo que seja fantástico, que seja não sei o quê. Pronto, tivemos... Em termos muita dificuldade nisso. Também durante muito tempo com algum preconceito, acho eu. A inteligência da coisa, destes superprodutos, destas coisas que são mais... As comédias, a ficção científica, o fantástico. E depois também, quando foi feito, nunca foi sequer assim tão bem feito. Ou levado a sério, não é? Não, e também nós habituámos-nos a ver coisas, é um pouco como os videoclipes, cada vez que fazíamos um videoclipo, o artista vem, tipo, o que gostava de fazer era assim, 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 assim. E ele vem todo com a referência toda do que quer, e é brutal. E a gente diz assim, pá, tens a noção, pronto. Isso é um clipe à América. Isso é um clipe daqueles... Estás a ver? Estás a ver o teu orçamento, aquilo que tu tens para te fazer. Isso, aconteceu-me aí. Exatamente essa história. Aconteceu-me com um rapper... Tens um Porsche, mas nem sequer tens dinheiro para o pneu, estás a ver? Já, meu, o gajo mostrou-me um videoclipo do... do 50 Cent, aquele com os carros do Candy Shop, e disse-me que o que eu quero fazer é isto. É pá, é isto. Quanto é que achas que este vídeo custou ele? Não sei, sabe? 5 mil dólares, eu quero... 50 mil, 100 mil... Percebes? O tipo de diferença. E ele, ah, eu tinha 100, 200 euros, não dá? Se quiseres, filma o que tu quiseres, dá-me as filmagens, e eu me edito um vídeo. Agora, eu não te vou andar a filmar coisas por 200 euros, porque não vai ficar aquilo que tu estás à espera que fique. E aí é normal. Acho que isso aconteceu com o cinema português também. É esse nível, não é? É essas coisas que... que sempre foram muito acarinhadas pelo público em geral. O filme de aventuras, a cena... Estes filmes com que nós crescemos. A serem bem feitos, tem que realmente ter... É claro que... E podemos falar que a história é tudo, e o argumento é o mais importante. E é verdade que sim. E a maneira de lidar com isso, e até com as dificuldades, e dar-lhe a volta. Mas... Mas houve sempre muito... Acho eu, houve sempre muito essa força de atrito relativamente a estes universos. É pá, era aqueles clássicos de... O amigo que foi... Tentou ir para a escola de cinema, e que disse... O filme preferido era o Arma Mortífera. Pronto. Na entrevista. Fica logo chumbado. Ou mesmo o Star Wars. Até... Até alguém dizer que... Tinhas que ir lá com 17 ou 18 anos e dizer que prestavas de filmes russos. E de... Sim, do Eisenstein, que eu gosto muito, mas... Sim, senhor, tudo bem, claro. E aprendemos a prestar sempre. Mas eu tenho agora 33 anos, meu. Mas mesmo assim, acho que gosto mais de... Não é gosto mais, eu gosto igualmente. E aprendo tanto com o Star Wars, do que aprendi e aprendi com o... Com o Eisenstein, ou com todos os mestres. Olha, eu sou... Eu considero-me... Sempre me considerei mais um... Editor realizador... Do que outra coisa. Ou do que câmera, ou isto ou aquilo. E... E Eisenstein e a montagem... É onde... É a base do nosso trabalho, não é? Basicamente. Mas é reconheceres isso depois. Mas tu quando és puto, sabes lá quem é o Eisenstein. Sim, sim. Sabes que é o Indiana Jones. Claro. E sabe que é... Sim, agora... E é isso que te forma, enquanto... E visualmente, assim... Claro, depois lês livros e... Mas esse período de... É assim, no meu caso... O que eu posso dizer da escola de cinema, de eu ter estudado numa escola de cinema e ter seguido a academia de cinema, não é? É que... É que... E ajuda-te a pensar o cinema, a pensar na linguagem, a aprender a falar uma linguagem, que... Tu começas a compreender, sem te dizerem diretamente, que... Se tu usares imagens e grupos de imagens, tu estás a manipular e influenciar um grupo de pessoas que vão estar expostas ao que tu estás a tentar... A mensagem que tu estás a tentar passar. E depois, a mensagem que tu estás a tentar passar, também é importante tu pensares nisso, porque... Ou seja, acaba-se por... Por ficar numa reflexão sobre o que é que é a linguagem do cinema, em vez de se aprender como no Norte da América, que é muito mais prático e tu aprendes a fazer um... Uma... Como é que se diz? Uma função específica do cinema e basicamente é isso que... Tu estás a propor a fazer e não sei o que. Enquanto em Portugal é muito mais a coisa do autor e eu falo por mim que toda a vida combati essa coisa do... Ah, não, do cinema do autor, eu quero ir fazer cinema de ficção científica e fantástica e coisas assim. Mas agora, estou... Quantos mais anos de vida, mais sinto que... Não, se calhar tens que fazer as coisas que estão no teu sangue. O português, o cinema português é suposto ser metanarrativo, é suposto ser... Pá, aquilo que eu acho que precisa do intelectual, mas ao mesmo tempo compreendo e... E foi o que eu estudei, por isso... De alguma forma, é a linguagem que nós temos, mesmo... Pá, acaba por ser um bocado genética, porque ambos crescemos a ver o Indiana Jones, os Gremlins e... Pá, aqueles filmes todos que... O Alf, não é? E... E depois, à medida que vamos crescendo, vamos vendo outras coisas e conseguimos compreender porquê que Goddard é importante ao Eisenstein e porquê que o Indiana Jones e o Spielberg e o George Lucas são importantes. E isso é que é importante passar às novas gerações, enquanto... Eu acho que nós crescemos um bocado naquela onda de ter... A sociedade está à nossa volta a dar um bocado de mau olhar às coisas americanas e... Ah, isso é muito americano e comercial e... Mas quando tu fazes coisas que não são assim... Veste uma relação e estiveste quase à beira do... 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 Do rise comunista com os americanos cheios de medo e tudo Ah... E há uma geração anterior à minha que... A cena do Star Wars na altura não bateu àquela geração porque isso era... Isso era a cena... Isso era o Império, meu. Isso era lá do Império. E ninguém... E nós éramos putos e já viemos pós-revolução. Já somos os filhos da revolução. Portanto, já nem nos apercebemos muito bem dessas coisas todas. Só estávamos a curtir mesmo era... Neste caso até era uma coisa bastante nova nos próprios Estados Unidos. que é esta... Esta... Esta Bret... Generation do... Do... Do Spielberg do Lucas e Scorsese e companhia, né? Estavam a fazer a sua revolução lá e nós apanhámos com a revolução deles lá que é uma coisa que para nós foi muito importante porque... Ter cinema com aquela qualidade só falas-te do Gremlin e do... Os Goonies ou... É tudo coisas que... O ET, pá. O ET. Só o ET. De vez o ET com a idade que tem o Elliot assim... E com o ET tu aprendes aprendes uma coisa muito importante a tolerância e o respeito mútuo, né? E o respeito... por outras espécies mesmo de outro planeta. Sim, sim. Quanto mais do mesmo planeta que tu... Exato. Sim, mas... Na base o que estávamos a falar é que que pena que em Portugal não tivemos o... Esses... Os nossos... Esses contadores de histórias para... Para criar uma... 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 Ou já era uma geração a entrar no cinema português até. Não ser órfão de... A maior parte diz-se não me revejo no nosso cinema. Não sinto... Mas acho que tem a ver com isso. Há uma frustração que está em nós por nunca conseguir fazer uma coisa à altura das coisas que a gente gosta. Então acabamos por rejeitá-las e fazemos coisas completamente anti-aquilo que a gente no fundo gosta. Estás a ver, Amanda? Sim, sim, sim. Tipo... Tu viste o Guardians of the Galaxy. Sim, sim, sim. É assim. O Guardians of the Galaxy para mim foi... Bateu mais do que o novo Star Wars. Tipo... Eu saí do filme e pensei Man, é isto, é este tipo de coisa que eu adorava fazer mas em português para a próxima geração de cultura portuguesa ter histórias de amizade de trabalhar em equipa de... Pronto, daquelas coisas que são os valores naturais que a gente tem que passar às próximas gerações mas em português e não é dobrada Sim, acho que já há questão claro Estão muito mal educadas nesses sentidos às vezes e é isso esse sentido isso é o que vem muito desse tipo de filmes esse sentido de camaradagem de autoajuda e as dinâmicas de grupo Sim, que é muito importante ao invés de ser de isolamento e de... o alturismo acaba por... por te isolar E o coming of age Sim, sim Olha, lá está o monomite que é muito importante A jornada do herói E nós não... Infelizmente depois... Não é... Infelizmente por um lado por outro criámos um cinema único completamente fora às vezes por piada digo isto com piada de editor Houve muitos filmes portugueses Agora já não tanto Já começamos a ter cinema mais diversificado Era uma coisa que não tínhamos antes não tínhamos muitos géneros presentes Já vamos tendo um bocadinho mais Já vai aparecendo um filme de terror um ou outro Nas curtas está tudo bem Nas curtas há todos os géneros Há para todos os gostos nas longas metragens Mas tivemos durante muito 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 tempo o cinema de autor quando dizem autores Mas um cinema de autor para mim o Blade Runner é cinema de autor Sim Completamente Não é preciso Não é preciso ser só uma coisa Há passada com personagens de Eds e a coisa mais miserável que há Não é só isso ser autor nem é o contrário nem é o ser comercial depois também temos o cinema comercial quer ser tão comercial que depois não é assim bem comercial não é bem um filme acho que às vezes não são filmes muito bons mesmo porque há filmes bons os americanos fartam-se de fazer filmes muito maus nós só apanhamos cá os mais ou menos os melhorzinhos se pensarmos que aquilo tem uma indústria que lança todos os anos não sei quantos filmes é pá pronto e nós aqui temos um mercado muito pequeno temos que fazer pela vida fazer um filme um filme que ah sim fizemos este filme independente aqui com 7 milhões ou 10 milhões e tu aqui fazeres com 700 mil um milhão já é uma sorte é uma sorte e é claro que com isso também não admira que o cinema fantástico aqui não nunca tenha não prevaleça não vai porque faz um faz um FX shot se calhar olha eu gostei muito daquele script daquele argumento que me mandaste dos extraterrestres meio primitivo sim 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 nada fixe mas tipo lá está em Portugal tu ficas tipo então mas em Sintra não é? então fazemos para si porque não podemos coisa porque já temos a cena contada porque tem que ser porque os Sintra que estão-nos a dar dinheiro pois é ou de um sítio qualquer mas a cena não tem nada a ver com o mar pois mas tu eiras é que é que se chegou à frente cai também é assim por acaso é essa aventura de fazer filmes também mas se pensarmos nisso é à escala pequenina e à escala maior os grandes passam pelo mesmo fazer um filme acho que é mesmo muito difícil fez uma coisa que funciona este argumento está a funcionar está isto é está na cara que isto pode ser produzido e se for produzido vai ser um bom filme essa sensação deve ser muito rara também de acontecer e há muita gente a avançar com coisas que nem sequer estão seguros tem que se avançar e filmes que são começados também sem argumento mas é assim eu não sou contra isso porque há várias técnicas e vários estilos de produção e estilos de fazer cinema e são todos válidos todos para aquilo que se estão a propor fazer tu não podes fazer um filme improvisado e tu estás à espera que te saia um Guardians of the Galaxy ou um Star Wars mas não quer dizer que certas cenas do Star Wars e do Guardians não tenham sido improvisadas mas depois também não podes te propor em fazer um filme a sei lá a Manoel de Oliveira e esperas que te saia um filme tipo Primer que é aquele filme que é tipo completamente low budget feito com uma 7D de viagem no tempo sim 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 e dos do Plus Brothers acho eu que é deles se não for é do outro gajo do não é do Toulouse é do gajo do posso avisar falar porque eu não ouvi portanto é do gajo do Upstream Color é um gajo que faz tipo mas os do Plus Brothers também é um bom exemplo que são gajos que fazem cinema com micro budget mas tipo com tanta qualidade ou mais do que coisas com alto orçamento e muitas das vezes fazem com pronto técnica de improvisação diz estás a falar daqueles não sei se estás a falar há aquele grupo de gajos também que vêm vêm dos efeitos mas entretanto também tem um canal de Youtube que fazem alta comédia com efeitos especiais não sei se já aqueles Rocket Jump não sei o que que um deles é asiático sim sim agora tem um programa de televisão na Hulu todas as semanas sim eu vi os dois primórdios não gostei muito mas é fixe e para quem ainda está a aprender como é que se faz filmes eu não sei o que é fixe ver o o making of os gajos começaram por isso por dar um bocado de dicas de como fazerem low budget uma coisa que pá sei olha vi no meio disso acho que não é deles mas tipo um tipo que recriou Private Ryan sem ser soldado do Ryan mas assim com quatro gajos até tinha um gráfico quatro gajos uma caminheta uma HDV não sabe de alta e depois a fazer a multiplicação agora o shake e a câmera daqui não é preciso um fumozinho ali e a todos os níveis quando percebes que a parte técnica desde que haja skills a parte técnica já não é assim tanto um problema já não é impossível claro estávamos aqui a discutir a coisa dos filmes fantásticos e tal hoje em dia era um pesadelo ser o António Macedo que é o único pai o único realizador português da altura a puxar a carroça da ficção científica e do cinema fantástico e o gajo sei lá para fazer uns uns raios lá nos abismos da meia-noite ou numa coisa assim do género deve ter suado as estupinhas deve ter sido difícil de fazer e o Nido tu por exemplo tens o Frunck o Frunck que tem efeitos especiais é que lá pode fazer um filme inteiro com efeitos daqueles e era tipo uma onda na onda do Sharknado Sharknado e eu adorava fazer coisas assim mas lá está eu não me oponho a fazer coisas super experimentais e cinema de autor e tipo estar mesmo a brincar a experimentar com a linguagem do cinema e ao mesmo tempo propor-me a fazer coisas completamente pá comerciais e conceptuais tipo isso fazer uma coisa que é aquilo que tu te propões fazer em vez de estares com coisas a tentar ah isto é o filme mais assustador não isto é suposto de ser uma comédia e os efeitos é suposto de ser assim e não sei estás a ver a cena é o mesmo como a pessoa ver o Zination e ver o Walking Dead e dizer ah o Zination é mesmo estúpido e ah é suposto de ser é tipo tu fazes coisas diferentes depende daquilo que estás a propor tipo estavas a falar do cinema de improvisação tens muito o John o Casavetes o Casavetes ele é um dos pioneiros do cinema do autor de improvisação e muito o Carvaj agora o Carvaj o Terence Malick também mas a improvisação na edição e na na montanha eu vi umas acho era o o Guy Madden o Colin Farrell o Colin Farrell no no filme da Pocahontas do Malick sim sim o Apocalypse o Brand New World o New World o New World o New World o Colin Farrell a dizer que ele às vezes mandava-me estar ali quieto e estavam a filmar e agora faz assim e estava a demorar muito tempo e o Gás não sabia o que estava a fazer basicamente em muitas cenas do filme então ainda esta semana imensa locução aquilo é tudo é intensidade é expressão do Gás mas nem sabes o que é que ele estava qual era a direção se quer que estava a ser esta semana saiu uma notícia de atores que trabalharam com ele a dizer eu filmei durante 3 meses na rodagem e nem apareci no filme agora imagina estás onde ele vai com grandes pincéis para depois nem sequer em 3 meses tu disseste a toda a gente depois a toda a gente pensei que estás a mentir mas depois veio o teu nome no IMDB mas as tuições não é nada mas isso por exemplo também é uma coisa há pessoas e eu considero eu gosto de ter quase que diga-se eu gosto de fazer as coisas com este tempo pelo menos tenho que ter tempo para fazer arrepender-me do que fiz e fazer às vezes reconstruir claro claro sim é mais ou menos o tempo que precisa porque às vezes o que acontece é em trabalho mais comercial tens que fazer e acabas por fazer já está no meio pronto foi o que conseguiste conseguiste amanhã até até a altura e um gajo como o Mellick e tu trabalhar a edição isto eu estou a falar eu também eu como o Mellick não estamos a falar da profissão em si não estamos a falar do talento artístico pessoal e de certeza que tu tens coisas que vão a tema sim com certeza podes videoclipes é o que ele fez na vida vamos lá saber de certeza que faria bons videoclipes não sei mas tens o enfim isto do deixares para a montagem do escreves o argumento na montagem tem o que se diga acho acho muito surpreendente porque o processo criativo também deve ser surpreendente eu não atimo muito com a coisa se for preciso nem vou à rodagem e tem tudo saindo da pipoca é assim só digam lá aos atores para fazer isso e bem feito hoje estou constipado e aquilo está feito essa coisa do estar tão fechadíssimo que sempre me assustou muito sim eu também eu sou muito mais e acho que o português tem muito essa coisa de ser muito mais sei lá aberto está muito mais aberto a esses novos desafios usam novas interpretações há estilos de tudo eu também estou a falar generalizando eu tenho muitos amigos da área que são completamente diferentes e muito mais sei lá não sei como é que eu ia dizer são muito mais quadradinhos mas como é que se diz isso como é que se diz sei lá eu vejo a música o cinema tudo um bocado a mesma coisa quando estás a fazer cinema tens ritmo tens feeling aquela coisa que não sabes explicar e são coisas que são muito interligadas e quando tu estás a eu acho que qualquer filme que tu estejas a fazer estás a aprender a fazê-lo sim sim porque cada filme tem o seu ritmo e tem a sua linguagem os atores são diferentes e de repente aquilo passa há de ser sempre essa sensação de acabaste de fazer quando aprendeste a fazer acabaste de tirar ficaste com o canudo do teu próprio filme do teu canudo que é já sabe fazer este filme não vais fazer novamente não vais ter oportunidade não sei se faz se fizeste sequelas sim mas a sequela de certeza vai ficar diferente do primeiro porque já tens a experiência de ter feito o primeiro e sempre assim eu sou apologista que às vezes o português não é muito assim eu sou apologista mas valto fazer 50 coisas e dessas 50 uma delas tem a experiência de 49 que já foram feitas até lá e sabes que isso ninguém te pode tirar do que demorares 50 anos a fazer uma coisa que depois acabas por não ter a experiência das outras pessoas que tiveram durante 50 anos a fazer tipo isso uma coisa é tu fazeres dois ou três videoclipes por semana porque acontece durante uma data de tempo e outras pessoas demorarem o mesmo tempo que tu estiveste sempre a fazer fazerem um é óbvio que aquele um vai estar muito mais requintado e mais pipi e mais não sei o que mas os teus 500 ninguém te vai tirar a experiência e o resolver de problemas que apareceram dessas 500 vezes que estiveste a fazer é isso aquilo que estávamos a dizer é o diploma cada rodagem é um diploma diferente é um workshop com certificado e nisso os videoclipes é mesmo escola de bairro aquela escola sei lá é uma escola é tough é uma escola tough eu acho que os videoclipes é o equivalente a fazer cinema low budget acho senti-me assim a fazer as rodagens de um dia não é? o que é que consegues despachar um dia o que é que é possível e às vezes a metermos a tentar fazer ficção tentar fazer contar uma historiezinha num dia uma história sempre são histórias quer dizer não digo básicas mas em cujo o plot fosse fácil de induzir sem ter que explicar muito então mas isso é a palavra não tens a às vezes jogas com clichês e com personagens tipo gostaste do Mad Max falando nisso adorei estamos a falar exatamente nessa arte do comunicar só através de imagens e contar histórias através de imagens que às vezes pá tens um artista a cantar e neste caso o Mad Max tens a ação a decorrer a ação básica mas depois a maneira como tu cortas e o tempo que dás a cada plano e a intensidade da performance de cada plano contam outra história isso é cinema a mais alto nível quer dizer isso é cinema às vezes há coisas ah não o cinema e ao caral você fala do cinema português até a história do muitas vezes só estás a filmar com uma câmera muitas vezes eu acredito que muitos realizadores portugueses ao longo da vida também eu até decoupava isto mais um bocadinho mas isto não vai dar a guitar depois não tem película e o ator já está a demorar nas falas eu não sei o que eu estou mesmo a ver gajas até iam pensar com o storyboard e tudo e agora fazia assim 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 mas depois chega a altura olha para lá vais ter que fazer essa cena só com aponta para ali e acaba tudo no plano geral e faço o plano geral e eles entram todos daqui e fazem assim às vezes há estas questões assim mas olha lá por falar em plano geral que tipo também te pode levar para outros níveis tu sabes que é o Louis C.K o comediante ele agora tem um programa novo um tv show que o gajo fez tipo produziu escreveu está a realizar que sai todas as semanas no site dele está a ver não o UI então o que é aquilo é estás a ver imagina aquela onda tipo alô alô mas sem left track e sem em vez de ser comédia é dramédia então tu estás a rir pela cena da tristeza e do awkward e sem música a música que é diajético e é tipo teatro em plano geral o que tens que ver é uma cena tipo é uma experiência todas as semanas tenho visto e ele filma todas as semanas ou seja todos os episódios são tipo timely este episódio de hoje é sobre sai pelo site dele e o primeiro episódio era 5 dólares e a partir do primeiro são 3 dólares cada episódio que no meu caso pronto infelizmente piratiei mas depois quando sair o bundle dos episódios todos eu compro depois tipo os episódios todos em vez de estar a comprar um quero muito ver isso eu gosto muito aliás ele tem sido uma referência agora que sou pai também toda a fase dos 40 anos que eu estou com 42 toda a fase de Louis C.K. com 40 anos e duas filhas e as piadas que daí saíram ainda hoje para mim são uma referência até de como educar enfim sim sim completamente eu sempre achei que estes stand-up comedians são os filósofos da nova era só são aqueles gajos que estavam lá em Jerusalém todos a pregar tudo ou na Grécia né sim ou na Grécia pá é verdade tens tens muito muito discurso filosófico enquanto rios abrava com esses gajos agora no Spotify tive uma fase agora já não sei bem o que é que vou ouvir então comecei a ouvir o stand-up da malta toda dos mais recentes do stand-up stand-up nem sabia que estavam gravados dos gajos mais antigos Richard Pryor coisa assim Lenny Bruce Lenny Bruce George Carlin os grandes sim 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 vai Robin Williams Robin Williams and up Robin Williams também e é fixe esta coisa também é tu ouve podcast ouves podcast ah não nunca tive muito o hábito de ouvir podcast tu fazes parte de um podcast regular vá plaga lá conta lá que é para as pessoas irem mais ou menos é um é um podcast em um work in progress no fundo andamos a fazer sessões é um grupo de amigos que se juntam para falar é como tu estás aí a falar de filmes e de séries sei lá agora no próximo vamos fazer o que é que é a coisa aí mais é tudo mais a ver com o universo possa se chamar mais geek mais entre os cómics também e o que e o que dizias o que está a bater agora assim o Batman versus Superman então me explica lá o que é chama-se spoiler alert e podem encontrar na página do Facebook é boa faz isso melhor que eu podem ir então lá vamos acabar o broadcast por hoje a conversa fica por aqui aos nossos ouvintes onde é que a gente pode ver coisas tuas podemos ver no YouTube droid ID né essa parte é chata então vão para mais trabalhos da droid ID vão youtube.com barra droid ID tudo coadinho no Vimeo ou nem uma coisa e para os grupos o Polvo o Polvo Criativo está também como o Polvo Encontro de Cinéfilos no Facebook uma página podem fazer like na página do Polvo Criativo e o spoiler alert é um é um grupo de geeks que se junta para falar de Geek Adices na FNAC temos ido todos os meses mas grava ou não grava? é mas mas tem sido irregular portanto não gravas uma vez talvez não deu já tentávamos fazer um live live broadcast daquilo sim borrou a certa altura também lá com o Periscope mas o Periscope não é lá muito estável até isto é mais estável o meu Google Hangout e vai-te direto para o site te metes em privado depois chacas e faz o que quiseres bom obrigado então já sabes obrigado é isso também metes na descrição do vídeo e do post aí vejam tive este tempo todo aqui com este cartaz vejam o Club Docs também que também está online online o Club Docs na Music Box foi gravado na Music Box também pela Droid ID cantários de música cantários de música portuguesa o meu favorito digo já qual é que eu estou farto de partilhar o de Pop Del Arte com o João Peste e o de GP Simões também então pronto até para a semana obrigado e não perca o próximo episódio porque nós também não não posso ter um de certas portas tem um de attorney para os sérios a vida é incrível toda a volta de vez a vida Deus é um que já viva tudo não 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 não